Bem-vindo em mais um unboxing, unboxing de Eclesiastes, hoje no capítulo 4. E o que eu quero mostrar para vocês, assim, olhando esse capítulo, o melhor do meu entendimento sobre ele, hoje à tarde, lendo, lendo, é que Salomão vai nos mostrar algo sobre o melhor da vida. O melhor da vida. Antes de ler o primeiro lugar, o primeiro texto de panorama, talvez seja a sua primeira vez conosco, e você ainda não tenha assistido os outros vídeos, Eclesiastes, Salomão se propõe a falar da futilidade da vida, da vaidade da vida, da perspectiva de vida apenas debaixo do sol, sem um olhar para a vida eterna, para a vida acima do sol. Eclesiastes não é um livro pessimista, como muitos pensam. Ao contrário, ele revela que a vida se torna pessimista quando a gente passa a nuvê-la apenas com perspectiva abaixo do sol. Ele, então, no capítulo 1, ele estabelece o seu tema, ele vai falar que a vida é vaidade, e aí, já no capítulo 1, a partir do verso 4, ele vai mostrar para nós a monotonia da vida, ele fala disso até no verso 11 do capítulo 1, depois do verso 12 ao 18, ele fala da vaidade, da sabedoria, isso ainda no capítulo 1, no capítulo 2, versos 1 e 2, ele fala da futilidade, da riqueza, e até o fim do capítulo, ele fala da certeza da morte. No capítulo 3, ele vai começar uma série de argumentos baseados em tudo o que ele já falou. O que ele vai fazer? Ele vai anzimar os argumentos apresentados em linhas gerais. Então, por exemplo, no capítulo 3, nós vimos no último encontro, nós desempulhamos no capítulo 3 e falamos que o Salvador nos apresenta a beleza da vida. E ele nos ensina a olhar para a beleza da vida, mostrando-nos que é necessário nós termos um olhar acima de nós. Acima de nós há um Deus soberano e com sua boa, agradável, perfeito, que sabe a providência, controla e dirige todas as coisas. É quando ele vai dizer, há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ele vai dizer, isso é a mão de Deus que faz as coisas começarem e terminar. E aí no capítulo 3, do 9 ao 14, ele vai falar, você também tem que aprender a olhar para dentro de si, e você vai descobrir que existe um sentimento de vazio constante que nos faz entender que nós fomos criados para termos conexão com Deus. E enquanto nós não nos conectamos com Deus, em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito, nós não teremos sentido. Então, ele fala de Deus ter colocado dentro de nós o senso de eternidade. Capítulo 3, de 15 a 22, ele fala, o homem também precisa olhar para frente, e ele vai dar de cara com a certeza da morte. Se como animais morrem, o ser humano também morre. E aí chegamos ao capítulo 4, na mesma esteira de argumentação, e ele vai mostrar agora sobre como a gente pode aproveitar o melhor da vida. Então, ele nos ensinou a olhar acima de nós, em providência de Deus. Ele nos ensinou a olhar para dentro de nós, o sentimento de eternidade que nos conecta com Deus. Não é olhar para dentro de nós em busca de, dentro de nós, encontrar respostas, como o mundo hoje ensina. Não é nada disso. Ele, dentro de nós, porque ele vai mostrar para nós que a gente sempre vai estar insatisfeito. E isso significa que nós não fomos criados para este mundo. Então, olhe para cima de você, olhe para dentro de você, olhe adiante de você, e no capítulo 4, olhe ao redor de você. E você vai ver os problemas e os encargos da vida. Então, isso nos traz ao capítulo 4, o melhor da vida. Por que eu dei esse título? Primeiro, quando a gente está lendo a Bíblia, qualquer texto da Bíblia, é importante você encontrar palavras que são repetidas. Está lendo um trecho, uma perícope, que é um trecho, uma ideia completa, ou parágrafo, ou capítulo. Primeira coisa, dentro de outros, tem que encontrar palavras que se repetem. Verbos, interativos, não é? E aqui, há uma palavra que se repete quatro vezes. É a palavra melhor. No verso 3, por exemplo, a versão que eu estou usando é a nova versão transformadora, em vez de melhor, usa mais feliz, que todos, porém, são os que ainda não nasceram. Outras versões vão dizer, melhor não ter nascido. Alguma versão traz assim, melhor não ter nascido. A expressão se repete no verso 6, quando diz, É melhor ter um cunhado com tranquilidade, que dois cunhados com trabalho árduo. A expressão melhor se repete no verso 9, é melhor serem dois que um. A expressão se repete no verso 13, é melhor ser um jovem, pobre, sábio e assim por aí. Então, Salomão, quatro vezes, no mesmo parágrafo, usando essa expressão, ele quer dizer algo. E ao meu ver, ele está nos ensinando a extrair o melhor da vida. E ele vai mostrar-nos isso a partir da vida real, da vida onde a vida acontece. Na maioria das vezes, a maioria de nós, passa a maior parte do tempo, depois que a gente cresce, a maioria é fora de casa. Seja estudando, seja trabalhando. Não é assim? Hoje em dia, a vida que a gente vive, é muito mais vivida. Lá do trabalho, aquilo que Deus nos deu como encargo, como vocação, nos estudos, inclusive em você, no ensino médico, talvez, preparando o sistema articular, hoje, há escolas que vão cuestionar para você, inclusive no domingo. Então, a maior parte da vida é vivida lá fora, no mercado de trabalho, na escola, na universidade. Então, Salomão vai avaliar agora como é a vida lá no mercado de trabalho. de como a gente pode extrair o melhor da vida quando a gente entende esses conceitos. Esse texto poderia ser dividido em quatro partes, mas nós vamos dividir em três, e você vai perceber o porquê. Então, o que Salomão vai nos ensinar, eu creio, é o seguinte, o melhor da vida, para nós extrairmos o melhor da vida, a gente vai precisar de três coisas. A primeira delas, qual é o sentido do trabalho? Tem que entender o sentido do trabalho. Por que você trabalha? Por que nós trabalhamos? Isto é o verso 1 ao 8, sentido do trabalho. Segundo, para você extrair o melhor da vida, você tem que ter sustento para a jornada. Versos 9 a 12, sustento para a jornada. E terceiro, para você extrair o melhor da vida, você tem que ter sabedoria para desfrutar das conquistas que você vai galgando na vida. Então, você precisa de sentido para o trabalho, você precisa de sustento para a jornada, você precisa de sabedoria para a conquista. Sentido para o trabalho, verso 1 ao 8, que a gente gosta de anotar. Sustento para a jornada, verso 9 a 12, sabedoria para a conquista, verso 13 a 16. Está certo? Então, vamos agora, feitas essas observações, você vai perceber que se torna fácil ler o capítulo. A coisa mais difícil, quando você está lendo a Bíblia, e o nosso propósito aqui é ensinar vocês a engrulhar a Bíblia na leitura Bíblia, a coisa mais difícil é você, diante de um parágrafo, diante de um trecho, diante de uma película, é você entender a ideia central do autor. Porque nós não podemos ler nem um texto atribuindo ao texto aquilo que a gente acha que o texto está dizendo. Não é assim. Se eu te mandar uma mensagem, se eu escrever uma carta, hoje não se faz mais isso, hoje é emoji, homógeno, aliás, nem sabe o que significa tantas vezes. Mas, digamos que você recebe uma carta, mande uma carta para alguém, e essa pessoa começa a ler a carta e liga para você, e fala que beleza, essa carta está acontecendo. Nossa, foi tão bacana, quando você quis dizer o seguinte, aí você escuta ela perguntando assim, olha aí, você não leu a carta, você não entendeu o que eu falei. Não, mas sim. Foi isso que eu entendi, não. Então, quando alguém lê uma carta sua e interpreta o jeito dela, isso é desombroso. Agora, é óbvio, tem gente que não sabe escrever, mas, por suporte, você saiba escrever. e a pessoa leu o que você escreveu, e quando ela atribui o que ela acha, isso é desombroso. Uma coisa mais difícil, mas a coisa talvez no tempo mais nobre, é você se debruçar, que é um texto, dizer, o que o Senhor disse aqui? Qual é a ideia central disso aqui? E aí você, a partir da ideia central, começa a enxergar quais são as ideias secundárias, terciárias, as ideias que vão dar suporte para aquela ideia central. Certo? Então, o que nós fizemos aqui? Foi isso. Eu peguei uma palavra que se repete, palavra melhor, e entendi dentro do argumento de Salomão, que Salomão está tentando nos ensinar o que é melhor na vida. E aí, quando você lê o capítulo, você vai ver que ele está falando de trabalho, trabalho está no contexto, ele vai falar de relacionamento, mas relacionamento no contexto de trabalho. Eu tenho certeza de quantas vezes você já deve ter ouvido um casamento, um texto que nós vamos ler aqui a partir do verso 9, que não tem problema nenhum, você pode até usar, eu já usei, em casamentos. É melhor de serem dois do que um, nada, 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 tudo bem. Mas, o contexto não é de casamento. O contexto é de, é uma ilustração, é uma imagem. Então, vamos lá. A ideia é essa, o melhor da vida. E para eu se cair no melhor da vida, eu tenho que ter ideia de qual é o sentido para o trabalho, de sustento para a jornada, de sabedoria, na medida em que eu vou conquistando. vamos lá, verso 1, observei, Salomão é um investigador, como se ele estivesse dizendo, eu peguei a vida, fiz um recorte, o recorte que ele faz sobre o trabalho, a gente vai ver isso, e peguei esse recorte da vida de um ser humano, um vitante a trabalho, recortei e descoloquei no vitroscópio. e olha o que eu vi. Observei ainda, toda a opressão que ocorre debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, e ninguém caiu no sol barulho. os opressores são poderosos e suas vítimas indefentas. Então, ele vai dizer, existem poderosos no mercado da amarela, gente sabe, gente que entra no mercado de trabalho, grandes reis, digamos, supermercado, que saíram quebrando pequenas vendas, não foi assim? Isso é um pequeno exemplo. Então, o Salomão está dizendo, eu observei a vida e vi que existe certa compressão, quem tem mais bala da rua, quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder de mercado, acaba oprimindo quem não consegue crescer. É disso que ele está falando. E a vida é assim, a gente sabe que é assim. Quem está tentando se inserir no mercado de trabalho sabe muito bem o que o Salomão está dizendo. Existe compressão que ocorre debaixo do Sol, mas veja, ele traz a expressão debaixo do Sol já para te dar a dica, para dizer para você o seguinte, quando você entra no mercado de trabalho, você não pode entrar olhando apenas para aquilo debaixo do Sol. Porque seja qual for o trabalho que você vai escolher para você, se você tentar viver só olhando abaixo do Sol, você vai se desencantar, você vai dar de cara com a opressão, você vai ver gente chorar, gente oprimida chorando. E o que é pior, ninguém vai consolar esses indefensos. não é assim. Talvez você não tenha vivido o bastante para ver o que é isso. Para ver talvez o pai chegar em casa, graças a Deus meus filhos nunca renunos, Deus foi bom e tem sido bom comigo, e dizer, olha, eu não tenho dinheiro para mim, eu venho de casa hoje, eu sei trabalho, eu vou ter que orar, quantas histórias de Deus, é disso que o Senhor está falando. Aí a conclusão, verso 2, concluir, portanto, que os mortos são mais felizes que os mortos. A ideia é de que talvez fosse melhor que eles existiam. Mais felizes que todos, porém, são os que ainda não nasceram, pois não viram o mal que se faz desde baixo do Sol. de novo, a expressão de baixo do Sol. Ele está dizendo, não entre para a vida, não tente trabalhar, não tente estudar, olhando apenas debaixo do Sol. Você vai dar de cara com a impressão. Se você não se tornar o outro senhor, vida para sempre, vida é uma perspectiva da eternidade. E aí depois a gente pode voltar e tentar fazer algumas aplicações, mas a ideia é essa, se eu não descobrir qual é o sentido do trabalho, eu vou ficar debatendo com o opressor. No verso 4, ele vai falar do trabalhador agora, eu e você, o salário vai salariar e ele vai rebelar o nosso coração de uma maneira que talvez a gente não possa se faz. Salomão vai ser muito indiscreto, da mesma forma que ele foi indiscreto com o opressor, ele vai ser indiscreto com quem recebe com o remite, você vê folha de pagamento, olha, para quem vai dizer? O pequeno empresário vai dizer assim, então observei que todo o esforço e trabalho é motivado pela inveja que as pessoas sentem de uma das outras. Ele está dizendo, olha o risco de você trabalhar querendo ser o que o outro é ou ter o que o outro tem, mas tem gente que não se contenta de ter o que o outro tem. Tem gente que quer ter o que o outro tem e que o outro não tenha mais, ou que você tenha mais que ele. Então ele está dizendo, olha o problema e aí ele faz isso também, não faz sentido, não é correr atrás do vento. Salomão está dizendo, o melhor da vida é vivido quando você entende que nós não podemos trabalhar motivados a ter o que o outro tem. Vamos ser honestos? Eu vejo jovens sofrendo todo ano quando tem que definir e estimular essas coisas porque geralmente a gente olha para o mercado e trabalha e diz, eu quero ser como um médium e tal. Salomão está dizendo, isso é um problema, é correr atrás do vento. Não é a inveja do que o outro tem ou conquistou ou como ele vive que tem que motivar a trabalhar. Isso aqui é uma porrada com uma porrada no estômago. Não é mesmo? Porque até mesmo quem entra no ministério pastoral acaba entrando motivado, inveja muitas vezes. Ele diz, eu quero ser pastor, a igreja vai ser grande, uma igreja grande, uma igreja grande. E aí a pessoa entra no ministério mirando no crescimento da igreja porque ele viu o outro. E dia, eu parei de postar coisas assim, não comprei mais do meu histórico. E eu tinha postado uma viagem que eu fiz para para Campinas e eu postei lá no trabalho fazendo desse tamanho que eu estava com a menaçada na brasa. E eu damos e não vi graças a Deus de fina comprar, não vi. Aí eu postei e vi, aí eu escrevi o inbox para um seminarista. Ah, eu quero ser pastor de igreja grande para o meu amarelo. Pensei, rapaz, você vê as filhas que eu tomo nos contos. Então, olha como é fácil a gente olhar, fazer um recorte na vida em outro e dizer, eu quero para ser sim. São João está dizendo, você não vai extrair o melhor da vida? Primeiro, se você achar que você vive debaixo da mão do pressão. Segundo, se você trabalhar motivado pela conquista do outro, pelo outro técnico. Terceiro, olha o verso 5, ele vai falar agora do preguiçoso. Então, se é assim, digamos, então, tá bom, eu não posso ter inveja, não posso ter muita coisa, então, eu vou cruzar os braços, aí se não vai ouvir, mas também não é assim. Os tolos cruzam os braços e se alinam. Os tolos são preguiçosos. você, quando entender o sentido do trabalho, você vai saber lidar com o problema da opressão, versos de 1 a 3, você vai saber lidar com a rivalidade, com a inveja, você vai saber lidar com a preguiça, porque outra coisa terrível, e aqui quem é patrão sabe disso, gente, de como é difícil você colocar alguém para trabalhar na vida. As pessoas são preguiçosas, pouco oportunistas, elas dizem, não é isso que eu quero para a minha vida, mas eu preciso ganhar um salário hoje para me sustentar, então eu vou trabalhar, eu trabalho de qualquer jeito. Falou, vamos dizer, isso aqui é só minha. E deixa eu te contar um segredo, para você ser dono, um bom dono de um restaurante, digamos, sabe quem você tem que ser primeiro? Um excelente garçom. Conversa com quem é dono, você tem que ser um entender de cozinha, por exemplo, não é você, agora fala assim, você tem um masterchef e diz, pronto, vou criar um restaurante. Mas você não tem sangue no olho, você não foi um bom para a escola, você não... Mulheres, na época em que era muito comum você chamar de empregada comérgica, mas trabalhadoras, gente que empresta serviço no ar, as patroas escravam suas empregadas, se elas não forem elas mesmas, patroas, uma grande empregada comérgica na casa dela. isso é pura verdade, minha mãe dizia isso, lembra que você não te souber lá no quintal, jogar com a mangueira, rapar com o outro, ou de dar até cadeira, que é né, perdoante das vezes, para desperdício de ar. se você não souber, no dia que você estiver empregada, você não vai saber dizer o que é que é que foi eu achava que eu era louco, paranoico, mas é a pura liberdade. então você começa a trabalhar, você é preguiçoso, você não, ah, então o que é quebrado o galho mesmo, é isso que eu quero para a minha vida? São outras vezes, isso é sua opinião, porque você não está construindo, você não está caminhando para construir, e a gente constrói a vida nas pequenas coisas, vendo o outro fazer, mexendo, fuçando, sendo um bom, pequenino, para você chegar a Deus, Deus colocar você para ter algo, no dia, por que que as vezes o herdeiro de uma herança, quebra o negócio do pai? Por omissão, talvez, muitas vezes é isso, loucuras, amor ao dinheiro, mas muitas vezes, porque ele não andou com o pai no chão, na fábrica, ele foi um tolo, ficou de braço cruzado, foi a vida, ele não foi chão de fábrica, são homens dentro, vai extrair o melhor da vida, quando você não se vê escravo de outra pessoa, segundo, quando você não buscar no trabalho, motivado pela inveja, querer ter o outro tempo, achando que o que ele tem, faz ele, se sentir melhor com os demais, terceiro, quando você, não age com a preguiça, aí ele vai dar aqui, verso 6, e no entanto, é melhor ter um cunhado, com tranquilidade, que dois cunhados, com trabalho válido, e correr a prazer, que palavra você usaria, para definir o verso 6, uma palavra, começa a ter um cunhado, o tentamento, quem não tem o tentamento, com o que tem, com o que ganha, com o que conquista, um dia vai parar, e vai se ver, porque da prazer do bem, olha, Salomão, é de muitos, ó, inspirado pelo Espírito, mas não só isso, foi o homem, que viu isso na prática, então, para você, que se trata o melhor da vida, entenda o sentido do trabalho, ele está dando uma dita aqui, o sentido do trabalho, não é acúmulo, não é dois, três, cinco cunhados, outra coisa, que ele observou, observei outra coisa, verso 7, que não faz sentido, debaixo do sol, é o homem, que vive completamente, sozinho, é aquele, que se desiludiu, com as pessoas, ele está dizendo isso, eu conheço gente, que de tanto ser oprimida, verso 1, 2, de tanto chorar, de tanto apoiar, nos outros, de ter cansado, de correr atrás do vento, de ter, eu conheci gente, que de repente, diz, eu vive sozinho agora, eu e teu cachorro, sem filho, sem irmão, mas que ainda assim, se esforça, para obter, toda a riqueza que puder, a certa altura, porém, ele se pergunta, para que trabalho? O que deixo de aproveitar, tantos prazeres? nada faz sentido, e a dor dos dias, nesse versículo, quando ele descreve, a polícia, um homem que se isola, ele diz para nós, qual é o sentido do trabalho, você pegou isso? Qual é o sentido do trabalho, o garçom aí? serviu o próximo, ele vai, e você pergunta, para que eu estou trabalhando? para mim mesmo, a pessoa diz, eu quero voltar, meu próprio negócio, eu quero ser, ter patrão, tudo bem, eu entendo o que você quer dizer, mas eu entendo, eu entendo, eu não entendo, você não quer ter um chefe, sobre você, mas, quando você se propõe, a pirala, você se propõe, a pirala, para ser vivo, e aqueles a quem você serve, naturalmente, vão se tornar, entre aspas, seus padrões, então, Salomão está dizendo, o sentido do trabalho, ser vivo, foi para isso, Deus escreveu, Gênesis, capítulo 1, quando coloca a mulher no jardim, para cuidar do jardim, capítulo 1, capítulo 2, colocou o homem, a mulher no jardim, para cultivar o jardim, para povoar a minha terra, a razão do trabalho, é que nós, é que nós imitamos Deus, servindo o próximo, então, por exemplo, você está fazendo um delivery, certo? Delivery, você trabalha de mim, está fazendo um livro, você está entregando, iFood, Uber Eats, sabe, quantas pessoas, você está servindo, no sentido, delas orarem, você está lá, e ela sempre, recebe a pizza, e a família é crente, ela sempre ora, e agradece, Deus, muito obrigado, pela pizza, Deus deu a pizza, mas, quem amassou a massa, quem assou o forno, quem fez os imutidos, que estão ali, em cima da pizza, quem entregou a pizza, para você, veja, que todas as pessoas, envolvidas, no processo, de produzir a pizza, que está na sua mesa, todas essas pessoas, serviram você, esse é o sentido do trabalho, então, Salomão está dizendo, você não pode, entrar na vida, achando, que você não quer ter padrão, que você não quer ter gente, ou quem, não é assim, esse é o sentido do trabalho, o sentido do trabalho, também, não é ser motivado, a ter, e ser, o que o outro tem, e é, por exemplo, quantas pessoas, depois de ser, moro na mídia, depois de, de dar legal na mídia, delegados, do princípio federal, quantas pessoas, agora, querem ser, de um algarve, querem ser, como moro, tudo bem, eu entendo, que existe, um elemento, inspiração, isso é, isso é, importantíssimo, mas, quem te garante, que você vai ser, moro, se você for ser, um vizinho, de uma distância, lá, nas cidades, lindas, aí das contas, que precisa, de um, ninguém quer ir, não, a gente ainda mais quer, percebe, a inveja, que faz com você, é, esse tipo de coisa, isso, ela não está dizendo, não é assim, não é motivado, por inveja, não é preguiçoso, por usar os braços, porque isso vai ser, a sua mínima, não é querendo acumular, através de, outro cunhado, de dois cunhados, um trabalho árduo, e, um rio atrás do vento, e, outra coisa, não existe, essa, que você, agora, vai trabalhar, para mim, como está, o peito, porque, o sentido do trabalho, é você, para alguém, é você, ser, realmente, eu, prefiro dizer, assim, é você, ser a resposta, de oração, para alguém, então, por exemplo, você quer comprar, uma casa, você olha, Deus, eu vou comprar minha casa, e tal, me ajuda, traz a casa certa, o carro, aí, o corredor, você compra um corredor, o cara é honesto, o cara é bacão, ele acha a casa, para você, você compra a casa, e você diz, Deus me deu a casa, é verdade, mas, quem te levou, até a casa, foi, o corredor, o que responde a oração, foi servo de Deus, o Gabriel, que fez a fotografia, pelo exemplo, ele disse, eu sou contrário, isso é o que eu fiz, é uma foto bonita, que é um trabalho bonito, o prazer dele, tem que ser entregado, o cliente dele, algo, o cliente, e diz, uau, eu não sei, coisa linda, tem uns caras, que eu tenho, uma foto, não mais que ser, tem, não tem Photoshop, mas, o close, certo, distorcida, às vezes, tem uns que ser distorce, a cara, e mostra o fundo, o multiplicamento, mas, é isso que Salomão está dizendo, o sentido do trabalho, é, eu trabalho para alguém, eu sirvo a alguém, assim como Deus trabalha, para aqueles que vivem, confiam, Deus é certo, no melhor sentido, do ver, Cristo, não veio para ser servido, Ele veio para servir, e dar a vida, em resgate, de muitos, então, você vai curtir, o melhor da vida, quando você, entender o sentido, do trabalho, o sentido, do trabalho, é servir Deus, servir o próximo, esse é o sentido, do trabalho, o sentido, do trabalho, é servir Deus, servir o próximo, e se é assim, e é assim, e foi isso, que a reforma protestante, resgatou, o trabalho do pastor, não é mais santo, do que o motoqueiro, do iPhone, honestamente, não é, porque, se você é crente, que a hora que o cara, te entregar a pizza, se for comer, papões, você vai dizer, Deus, obrigado pela comida, mas quem entregou ela, não foi o pastor, foi o motoqueiro, o trabalho dele é santo, mesmo que ele não, enxerga o seu, ou o meu povo, isso muda a maneira, de você tratar, a caixa do supermercado, ela é serva de Deus, servir você, mesmo que ela, especificar a vida, ou o Deus, temos um momento, que você é bom, para trabalhar, olha só, você tem essa, tem hora, para montar, dizer assim, mas, quando eu passei, a pensar assim, gente, eu comecei a, a ignorar, e comecei a amar, o que me empresta, um horrível, seu, geralmente, eu olho para o meu, Deus, está me entregando isso, o que está me dando, essa pessoa, não é mais paciência, ela não sabe, mas ela é certa de Deus, ela vai emprestar, tudo isso a Deus, então, encontre o sentido, o trabalho, e o sentido, o trabalho, é você servir, Deus servir, para o meu próximo, assim, você vai, escutar o melhor da vida, então, você vai, você vai, pensa em abrir um negócio, você fala, Deus, com as habilidades, que o Senhor me deu, com os dons, que o Senhor me deu, com a história, de vida que eu tenho, percebe, com aquilo, que eu aprendi, fazer desde pequeno, como, eu, poderei, ser o melhor, servo do Senhor, do serviço, ao meu próximo, é assim, que se escolhe, com uma profissão, não é simplesmente, dizer, não, agora, eu vou, eu vou mexer, com bolsa de maluco, eu quero ficar rico, em 10 anos, isso não é cristão, isso não é cristão, isso aqui, está aqui, é inveja, é loucura, é isso que o Salomão, diz no verso 4, agora, você quer ser um raro, você tem uma loucura, você tem uma loucura, você tem uma loucura, estude, seja, ou caro, em pergunte, Deus, como é que eu vou poder, ser meu próximo, sendo um homem, de investimento, um anjo investidor, por exemplo, sei lá, não sei se é a questão, então, é isso que você tem que pensar, eu vou ser um professor, eu vou ser um arquiteto, eu vou ser uma dona de casa, a dona de casa, meu Deus, serve a família inteira, você sente a falta que ela faz, quando ela adoece, não é mesmo? Então, o melhor da vida, vai ser desfrutado, quando você, encontrar o sentido, acabar o sentido, que o trabalho, é servir Deus, servir ao próximo, segundo, sustento para a jornada, no verso 9 ao 12, Salomão vai dizer, algo muito interessante, no verso 8, ele falou, do cara que se isolou, ele foi trabalhar para si mesmo, aí ele chega a uma conclusão, primeiro, que eu não trabalho demais, segundo, que eu não tenho nem como aproveitar, porque ninguém, aproveita sozinho, ninguém aproveita sozinho, não existe prazer pleno sozinho, vou usar uma expressão, que é dúvida, mas, é proposital, ninguém goza sozinho, do mais que o pornografia, te ensine, diferente disso, não é gozo de verdade, então, sozinho, você nunca terá o prazer de verdade, aí você vai chegar, a conclusão, nada faz sentido, é tudo angustiante, quanta gente se sente, porque depois de tantas decepções, por ser humano, resolveu se isolar, e vai chegar a uma conclusão, ainda pior, aí Salomão diz, é melhor serem dois, que um, porque, um ajuda o outro, a alcançar sucesso, apaga, quando dois trabalham juntos, apaga, é maior, um ajuda o outro, veja, veja qual é o papel do outro, na minha vida, e qual deve ser o meu papel, na vida do outro, é ajudar o outro, a alcançar o sucesso, ter uma melhor paga, está vendo o sentido do trabalho, o sentido dos relacionamentos, ou meu povo, e aqui a gente toca em outra área, que para a juventude, em geral, é muito complicado, a gente entra para relacionamento, geralmente, sugando das pessoas, meu povo, e você não vai ser feliz assim, e vai fazer o outro ser miserável, sentir-se miserável, porque, se você não se sacia, como Deus, para poder servir, entregando o seu próximo, primeiro, você vai ser um péssimo, tipo de amigo, ninguém tem um amigo, com o Luiz Soca, o pessoal que fica, sugando, sugando, primeiro, o amigo do Luiz Soca, amigo do Luiz Soca, você só resolve, não está, sugando, você exuindo, a sua olheira, você quer ser um bom amigo, ajude o outro, a alcançar o sucesso, seja esse, que vai fazer o outro, suceder, e nessa caminhada, de ajudar o outro, você vai descobrir, que o outro, te ajuda, ou outros, te ajudam, assistindo, você ajudar o outro, é fé, é entrega, então, o que Salomão está dizendo, é, você vai entender, vai viver o melhor da vida, quando você entender, que na jornada da vida, você precisa de sustento, do meio do outro, você precisa ser sustento, para o outro, então, como é que você entra, no relacionamento, você nunca, entra, querendo o outro, no primeiro lugar, você entra, dando ao outro, essa lógica, está imperfeita, se você, entra, dando ao outro, e o outro, dá a você, não, qualquer casamento, vai ser, sucedido assim, qualquer amizade, vai ser, reconstruída, se for nesse mal, se um cair, o outro, ajuda, o outro, a levantar, mas, tem amigo, que pisa, que massacra, que quebra, e Salomão, está dizendo, não, bom amigo, ajuda a levantar, agora, ajudar a levantar, não é simplesmente, passar a mãozinha, ficar periou, mas, isso é especial, para ver, não, tem alguns, que para levantar, de verdade, precisam, da verdade, e a verdade, às vezes, ela vai entrar no coração da gente, machucando, amigo, de verdade, vai amar você, bastante, vai dar prova disso, vai chegar em você, olho nos seus olhos, olho nos seus olhos, e vai dizer, meu amigo, não é assim, levantar o outro, não é simplesmente, jogar o outro, para cima, e falar, o que o outro, quer ouvir, poxa, o provérbio, está cheio, desse tipo de ensino, e Salomão, escreveu muito, nos provérbios, ajudar o outro, levantar, muitas vezes, significa, levantar, o da banheira, deixar ele se arrumar, se quer, você está bem, beleza, pode agora, sempre, conversar, para você, não cair, percebe, outra coisa, para eu, você, chegarmos, a um ponto, de dizer a verdade, essa é uma máxima, que eu tenho comigo, não queira mudar, aquilo que você não ama, ame primeiro, dê provas de amor, ame, 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 para daí, você tentar, ajudar alguém, se não, entrega para Deus, e esse que entrega para Deus, não é uma coisa diferente, tem muita gente, querendo mudar o outro, um capricho, isso nunca vai funcionar, Salomão está dizendo, sustento na vida, é eu encontrar alguém, que me ajuda, a alcançar o sucesso, e eu ajudo ele também, se um cair, o outro, levanta, ajuda, mas quem cai, sem ter, quem o ajude, está em sete apuros, da mesma forma, duas pessoas, que se deitam juntas, aquecem uma outra, casa primeiro, viu, tá, você não pode, aqui, então, eu vou morrer, eu vou deitar, não é assim, a Bíblia, ela, ela se completa com toda, a ideia é que, aí sim, isso aqui é casamento, você precisa, do aquecimento do outro, e a imagem é figurada, no sentido de seguinte, às vezes a vida, ela a gente passa por momentos, tão frios, que a gente tem que ter o calor, quando a gente imagina, mas como fazer, para se aquecer sozinho, tá vendo, sozinha, a pessoa corre o risco, de ser atacada, vencida, olha que ideia linda, olha que imagem linda, sozinha, a pessoa, tem um monte de pontos séculos, hoje o Igor, que deu carona, vem com o corpo de oração, ele tem um ponto assim, que é, quando ele deu seta, para a direita, eu levei um susto, porque, na tela do carro, apareceu a imagem, do cano direito, todinho, aí, eu tenho um monte de coisa, esse negócio, é, é, coisa chique, o que é isso, não, isso aqui é a câmera, só para o direito, quando você está certo, para virar, a câmera é ativada, e você vê todos os pontos secos, por meio do que você não enxerga, só no tempo mesmo, amizade é isso, é abrir diante dos seus olhos, pontos que você não enxerga, para te dizer, olha, você vai ser vencido aqui, se você não abrir seus olhos, é isso, porque geralmente, você lê esse texto, aí tem que ser feita, tem que ter amigos que me defendam, sim, mas te defender, não é só brigar com você, mesmo que eu estarei errado, te defender, te defender, é defender você, e os seus próprios pecados, também, principalmente, é ajudar, é defender você, das coisas, que você não está enxergando, que vão te destruir, se você não mudava, é isso que eu estou falando, duas pessoas juntas, podem se defender melhor, se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada, com três fios, não arrebenta facilmente, coisa linda, essa imagem é linda, é a comunhão da igreja, é a comunhão do corpo de Cristo, o crente precisa de igreja, você precisa de igreja, para ter esse ensino, para ter comunhão, para sair depois, pequeno grupo, pequeno grupo, outra coisa importante, pequeno grupo, não é que você fica falando, das coisas do coração, lá assim, público, pequeno público, para haver aplicação luta, da palavra de Deus, compartilhamento, pessoas que ainda não são cristãs, ouvindo o Evangelho, agora, refanado o coração, na medida em que você, em que você conhece o outro, na comunhão de um vivendo grupo, vai ser mais conosco, vamos almoçar, vamos tomar um café, vamos na padaria, vamos andar ali ao redor, do vaca brava, percebe, aí sim, você vai falar com o outro, e outros, não é WhatsApp não gente, amizade não se sustenta em WhatsApp, é olho no olho, é coração com coração, caminhada juntos, você precisa disso, você vai obter o melhor da vida, quando você encontrar, na jornada, amigos, que sustentam você, e quando você se tornar, a outros, sustentam, aí você está em melhor da vida, e a última coisa, sabedoria, para conquista, ele vai concluir esse capítulo, dizendo o seguinte, partindo do pressuposto, de que nós vamos conquistar coisas na vida, não é errado conquista, necessariamente, mas ele vai dizer, há um problema, quando você conquista, sem a devida sabedoria, para usufruir, para conquistar, ele vai falar a história, de alguém que se torna rei, quanta lição ele coloca aqui, olha só, verso 13, é melhor ser um jovem, pobre, mas sábio, do que ser um rei, velho, e tolo, é melhor você ser pobre, jovem, e sábio, do que velho, cabeça branca, se torna sabedoria, rei, mas tolo, e aí você continua a frase, o que é o tolo? É quem não aceita você, é isso que eu quero dizer, o que é sabedoria, nesta frase da Bíblia, neste versículo, sabedoria, é você ouvir conselhos, de gente sábia, Salomão está dizendo algo muito sério aqui, e que vale para todas as áreas da Bíblia, na medida em que a gente vai ficando mais velho, a gente se acha mais sábio de todo mundo, você é filho, você sabe disso, tenta dar conselho para o pai, especialmente se ele é que não dá uma cabeça dura, é velho e tolo, aí Salomão está dizendo, é difícil, é melhor ser um jovem, pobre e sábio, que aceita conselhos, que um bem velho e todo, que não aceita conselhos, sabedoria, quer extrair o melhor da vida, envelheça o ouvindo conselhos, verso 14, pode acontecer desse jovem, sair da pobreza, e ser bem sucedido, e tornar-se rei, mesmo que um dia ele tenha sido um prisioneiro, olha o que ele está dizendo, não é a favela que te faz se favelar, é o coração favelado, que te faz se favelar, é isso que ele está dizendo, é possível alguém nascer na favela, alguém ter sido preso por um crime, e é possível esse homem com sabedoria, ouvindo pessoas certas, ouvindo homens de Deus, mulheres de Deus, ele ser tão bem sucedido, que se torna um rei, é possível ser rei, vindo da favela, oh meu Deus, como os direitos humanos, agradeçam a mão, em pouco tempo, porém, todos homens, vão para o lado de outro jovem, que o suscete, olha a sabedoria, ele está dizendo, e você jovem, que se torna rei, não construa a sua identidade, no rei nada, sabe o que vai acontecer, você também vai ficar velho, você também vai passar, e outro jovem vai surgir, e de repente, você vai olhar o meu nome, todos que um dia, te emocionaram, agora o assunto vai surgir, não é assim, olha a sabedoria, você saber envelhecer, você saber entender, que gerações vêm, gerações vão, sabedoria, você saber a hora de parar, oh jovem, aprenda isso, com o Salomão, talvez esse texto, não faça sentido hoje, para você, porque você ainda nem começou, mas um dia, vai ser claro, como o sol, tenha sabedoria, para as suas porquisas, aprenda a ouvir, seja um bom ouvinte, de bons conselhos, não seja um velho todo, que não ouve ninguém, que acha que sabe tudo, que não precisa de ninguém, e outra, uma vez você conquistou, chegou a ser rei, não se encante, você vai envelhecer, e no ciclo natural da vida, outros vão ser melhor médico que você, melhor vendedor que você, verso 16, multidões incontáveis, os cercam, mas depois surge, uma nova geração, que o regeia, isso também não faz sentido, é correr atrás, um dia, nós vamos estar na crista da onda, mas outra geração, chega com seu outro herói, Salomão está ensinando, a gente, abstrair o melhor da vida, tem amigo que trabalha, do começo ao fim, está vendo, ele falou de alguém, que começou sendo oprimido, e que ficou, agora sendo rei, e ele está dizendo, você só vai fazer sentido, quando você entender, que o sentido do trabalho, é servir Deus, servir o próximo, e que nessa jornada, você precisa de pessoas, que se sustentam você, e você precisa, ser sustento, para outros, e precisa ser, sabe o bastante, para saber ouvir, saber parar, saber reconhecer, os novos, que estão surgindo, saber aplaudir, nos incentivar, problemas, e o problema, ou se você tiver essa visão, a maneira como você está fazendo, o seu cursinho, o seu ensino médio, ou tentando um novo trabalho, vai mudar, vai mudar do jeito certo, vai te dar prazer, você vai fazendo a vontade de Deus, servir o Deus, servir o próximo, então por exemplo, digamos, se você tivesse um grande médico, vai servir o maior número, do tipo de pessoas, glória a Deus, motivação certa, não é nada, não é incontrada, não que seja o tipo, dos médicos de Goiás, mas você ganhar dinheiro, vai investir em doido, no larga o espelho, larga o espelho, para trás, desacualiza, e aí sumir as piadas, o melhor hospital de Goiânia, é o avião de São Paulo, seja do tipo que queira, servir o próximo, aí digamos, que você quer ser isso, mas hoje, você tem que fazer um pico, você tem que se sustentar, você vai ter que entregar comigo, trabalhar com a Uber Eats, ou dirigir o Uber, não tem nada, que deliga, ficar isso, nesse momento da minha vida, Deus quer que eu sirva, a pizza, do próximo, Deus quer que eu leve, alguém, através do mesmo momento, não fica com o seu coração, lá no dia que você for o médico, não, você está servindo, porque se você não aprender a servir, entregando Uber, ou pizza, você nunca vai ser servo, quando tornar-se um médico, nunca, os servos você conhece, quem eles são, quando eles não tem nada, o cara que, que se relaciona, que cuida, esse vai ser fiel ao mundo, entendeu, então, pode até ser que você, isso, isso me faz, por exemplo, ser um pastor, que não se preocupe, o dia que eu ficar velho, e surgir gente, e eu quero que isso aconteça, o mais rápido possível, gente que prega melhor que eu, gente que, mais sábado que eu, se eu construir, toda a minha identidade, em torno de ser o cara, que prega bem, que pastoreia, a hora que eu comecei a surgir, os caras bons, eu vou, opa, para tomar meu trabalho, mas se eu entendo, nesse momento da vida, eu sirvo melhor a Deus, servir o meu próximo, como pastor, eu faço isso da melhor maneira, e amanhã, quando surgir a nova geração, o que ele está dizendo, e eu entender, que é a hora de eu ir, me encanto, eu vou encontrar, outra maneira de servir, sei lá, começar a escrever meus livros, ensinar pastores, de verdade, não sei nada, ou, pegar um carrinho, e dirigir um húmero, sério, por que não, pregar no húmero, ouvir o meu teu pai, quando eu dirijo, aí entra o cliente, entendeu, gente, a vida é assim, não, mas irmãos, um grande pastor, um grande médico, como dirigir um húmero agora, perceba, é loucura, o mundo, que a gente vive, não caia nessa, você quer ser aí, o melhor da vida, e entenda, que você não trabalha, para ser mesmo, você não pode ser motivado, com inveja, você precisa, de outras pessoas, você tem que ouvir, você tem que aprender, você tem que saber, os momentos, e que Deus te abençoe, tentei, dar o meu melhor, servir de vocês, e Deus, alguma dúvida, permita-se, diga-me assim, de maneira aí, isso é inevitável, é uma pergunta seguinte, como é que a gente evita, ser bem próximo, fazer com que o próximo não, qual foi essa palavra, não abuse da gente, não abuse da gente, impossível, porque assim, a primeira coisa, que o bom certo, tem que fazer, é negar a si mesmo, as pessoas, vão abusar da gente, não é possível, só que, há limites, tem como eu dizer, a elas assim, olha, você já abusou bastante, mas eu não vou deixar você, abusar mais de mim, não porque eu quero, simplesmente, me proteger, é porque deixar você, abusar de mim, não é melhor para você, percebe, a diferença, você querer ter controle, sobre mim, fazer de mim, ser um capacho, não ajuda você, contribuir para você, achar que é Deus, e precisa que todos, te sirvam, percebe a diferença, o cristão, não vira simplesmente, um glauco, e fala assim, não, você não vai abusar mais de mim, um pagão, vai dizer, um crente, manda duas milhas, três milhas, e está vendo, espera aí, será que, eu deixando ele, avisar de mim, mas chega um momento, que eu vou poder ajudar, meu bebê, não é assim, a vida, tá, acho que vai dar certo, ou vai, vai abusando, mas chega um pouco, e fala, não, percebe, eu não, percebe, não é difícil não, Maria, isso é impossível, se você não tem, isso é impossível, mas o cristianismo, é impossível, para a gente, o cristianismo, é milagre, e aqueles, pregadores, que falam a você, diferente disso, eles, eles não conhecem, o evangelho, de Deus, o que o senhor, Jesus diz, quer me seguir, tome a sua cruz, nega-se dele, e me segue, não significa, que muitas vezes, o baiano, vai abusar de mim, eu vou amar o baiano, vou deixar ele ativar, na tentativa, de encontrar um gancho, para ajudar o baiano, porque, enquanto o baiano, está abusando de mim, ele está pecando, ele está caindo, e eu tenho que ser, quem me levanta, acabamos de ler, eu tenho que levantar o baiano, o baiano, pode me ver abusando, abuso, abuso é pecado, eu tenho que restaurar o baiano, agora, se eu não tenho, o corpo grosso, e o coração mole, o primeiro acusado, do baiano, é bom, acabou, acabou o cristianismo, é mentira, meu filho, e se você não souber lidar, que tem abusinho em você, você nunca vai conseguir, ter casamento, que é bom, e abuso no mundo, é tudo, sem querer, é tudo, hoje, eu estava com umas coetinhas, de Deus, pastor usa coetinha, e dizem que manda, aí eu fui, correr a dar lá, vaca brava, falei, vou lá, vai dar uma samba, dançando, que eu gosto de dormir, charquinho, caberinho, cara de, gastronauta, de extraterrestre, pois eu vou no Storm, não sei o que, não sei o que, leio-se, aí eu tinha escutado, a Cris, falar que gostava, de pijaminha, tá, muito bonito, eu estou dizendo coetinha, assim, vou levar minhas coetinhas, depois ela, falei, eu não vou levar o tanto de coelho, que eu gostaria, porque eu quero levar o pijão, é assim que funciona, então, se você não aprende, a ser certo, o outro, é o marido, ou a mulher, que acaba sendo em Cristo, com as palavras, só para ele, sabe, que é o princípio, o ser humano, vai, e a sua pergunta é excelente, Maria, eu não quero que você, sejam estranhos, de ter perguntado isso, porque, as pessoas, vão abusar a gente, vão ferir a gente, vão machucar a gente, e a gente, vai ter que saber o momento, tá, pode abusar, eu não vou ter que o dado, eu quero o melhor momento, para eu ajudar você a entender, que essa nota de abuso, é a pessoa do meu, imagina, como seria igrejas, famílias, com essa mentalidade, que só o cristianismo, de verdade tem, não é mentira, ontem à noite, eu ouvi 15 minutos, de um vídeo, entre esses tentados, que falam a casais, eu queria, se você está ouvindo, e se você está ouvindo, se você está ouvindo, não porque eu não valimentar, minha alma, não valia o ridículo das coisas, o ponto chegou, e aí o tempo todo, ensinando, eu falei, você não é cristianismo, tem uma igreja, uma bíblia aberta, não é cristianismo, e mais, só isso, que Deus, tem uma igreja, e aí o tempo, e aí o tempo,